É isso aí pessoal, estamos aqui hoje, atraídos pela cruz, Maurição, apresenta o pessoal aí nós. Aqui é o Renato, nosso guita, aqui é o Wesley, nosso batera, o pastor Lílias. Fala um pouquinho do seu ministério aí. Então, nós estamos aqui agora iniciando uma nova etapa do nosso ministério, um novo tempo, um tempo de Deus, um tempo que o Senhor, creia-se que chegou o momento da gente receber a graça do Senhor. Então é nesse foco que nós estamos, esse fruto de louvar o Senhor e agradecer o nome dele, porque o nosso Deus, ele procura verdadeiros adoradores. Então nós queremos ser verdadeiros adoradores, mas aqueles que adorarão o Pai e o Espírito em verdade. E é isso que nós estamos tentando fazer. Por isso que o nome do ministério é Holy Place, significa um santo lugar, né? É o lugar santo, e é nesse lugar que nós iremos em nome de Jesus quando chegar na eternidade, e é nesse lugar também que nós vamos entrar quando estiver louvando e adorando o Senhor, beleza? Agora tem um baterista aqui que é um cara só que eu botei, um cara só... O cara bota fogo, canta de bicicleta, se pedala, faz um monte de coisa, faz guerra, tamborzão. Tem um vitor também que gosta de dar um tec-tec na guitarra aí, é tudo um monte de fogo. A paleta cheia de fogo, as baquetas cheias de fogo, nós estamos esperando a pegada. E aí você querido do YouTube, você do Face, olha, está sendo uma bênção, você pode se acompanhar no meu canal, PR Willian Santana. Ó, logo logo o YouTube vai explodir aí, quero que você, internauta, você do YouTube, vai seguir esse ministério. Logo logo vai estar nas redes sociais, só um pouquinho aí do seu trabalho, do seu ministério. Ó, gente, ó, o Maurício aqui, essa banda, é só um bênção, não são artistas, são adoradores extravagantes. Só você pastor, você líder, avisou celular da Assembleia, pentecostal, você quer obedeir Deus, convida esse ministério aqui, é uma bênção de verdade. Vamos ver que estamos aí. No seu canal do YouTube, das redes sociais. Tem o meu, que é MB, Louvor e Adoração, tem o Maurício Barbosa também no Facebook, tem o Wesley SRM, tem o Renato Rocha, né, e lá nós vamos colocar mais informações, lá no nosso Face, lá no meu, né, que eu sempre posso. Vamos criar agora a nossa página, a Rory Place, também vai ter o canal no YouTube, então nos ajuda aí, nos acompanha através do Pastor Willis aí, que está nos ajudando na divulgação. Está certo você, meu amigo do Facebook, do YouTube, dá uma glória mesmo no pé do ouvido, esse cara que está aí, ó, vendo esse vídeo aí, está certo? Vai ser uma bênção, que Deus abençoe, e hoje vai ter vários vídeos, vamos postar, desse seminário abençoado, que está acontecendo aqui. Está tendo o maior bem, o poder de Deus, o poder de Deus, nós sentimos a glória de Deus, quando entramos aqui, já foi, atrai-se pela glória. Já quero mandar um abraço para o meu amigo, o Pastor Rodrigo, a Pastora Sona, um beijo, bem-vindos juntos. Que Deus abençoe vocês, filhos, ó, beleza? Tamo junto, gente. Siga mais o canal.